Fala rapaziada, ontem rolou o primeiro jogo da fase de grupos da liga principal, fiz um resumão desse jogo pra vocês verem como foi, só queria dar um recadinho antes, tava aqui no facebook hoje cedo, acabei vendo um grupo de CS aqui, um cara postando a foto da Detona, dizendo que o Nacho tinha sido banido, pra quem não sabe, o Nacho era aquele argentino que jogou com a gente, e realmente ele tomou ban na Steam dele, só que o post do moleque foi super tendencioso, ex-jogador da Detona Game, Nacho foi banido pelo sistema Valve Antichit, com a foto da Detona, claramente um post tendencioso pra ganhar like, não sei qual o objetivo do cara, Eu não vou expor o moleque, porque é uma criança, tá com filtro de cachorro aqui, eu não queria nem tá fazendo esse vídeo, mas esse tipo de post abre chance de comentar maldoso, tinha uma pá de gente aí comentando besteira, mas o Nacho jogou com a gente, acho que duas, três semanas, nessa época eu tenho certeza que ele não usou cheat, eu sei lá, se ele parou de jogar CS agora e quis chitar, tomou vaca, eu não sei mano, tanto faz pra mim, faz sempre que eu não falo com ele, Galera, no momento que eu tava editando isso, o Nacho me mandou uma mensagem explicando o que aconteceu, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, ele postou isso na fanpage do Facebook, se vocês quiserem, pausem aí o vídeo e leiam o que ele falou, Mas eu posso resumir pra vocês, basicamente ele tinha uma conta, uma Smurf, que ele acabou vendendo, e essa Smurf tava atrelada ao número do celular dele, e acabou que tempos depois ele tomou o ban, e aí se vocês quiserem saber, entra lá na fanpage dele e vê o post, tá, Eu não tô defendendo, não tô acusando, só tô repassando aqui o que ele me falou, realmente tava achando estranho essa história dele ter cheatado, porque não faz o menor sentido, mas enfim, Só não queria ser injusto aqui com ele. Então o recado era esse rapaziada, vamos dar uma passadinha aqui no bolt.gg rapidinho, mais um site de upgrade que eu trago aqui no canal, Vamos logar com a nossa Steam aqui, vou deixar o link na descrição pra vocês entrarem nesse site. Já expliquei aqui como funciona o lance de upgrade, logo com a Steam, Vem aqui em deposite e escolhe algum item seu que você queira depositar pra dar um upgrade. Depois de depositar, você vem aqui em seus itens, que vão tá os itens que você depositou. Aí também tem a aba aqui de withdraw do site, caso você queira retirar a skin que você upor. Site padrão como qualquer outro de upgrade, 1.5, 2x, 5, 10 e 20. E tem, eu acho que tem o custom, pra você escolher qual a skin que você quer upar. Lógico que se você escolher a mais cara, vai dar 0, 0, 0, 1% de chance. Vou começar por essa K, Neon Revolution, fio de teste. Vou tentar 1.5, que eu tenho 60% de chance pra vir uma WP Headline Stat Track. Vamos lá. Acho que não tem som. Será que não tem musiquinha esse site? Ah, tá na caixinha de som, peraí. Boa, conseguimos. Agora já tá aqui no headset certinho. Consegui o pack pra WP Headline. Vamos ver meu inventário pra ver se ela já tá aqui. E já tá aqui, ó. Vamos tentar pegar essa WP aqui, a Zimov, em 2x. 40, ó, a porcentagem aqui já cai pra 45, mais ou menos. E vamos colocar Roll Over, em vez de Roll Under. Bora lá. 2x pra virar uma Desert Eagle, Factor New. Boa, mais uma. Agora vamos tentar fazer essas duas AK Rebelde virar uma Faca. Será que 1.5 vira Faca também? Vira Faca. Então, com 62% de chance, bora tentar dar um upgrade nessa K por uma Faca. Boa, mais uma. Então, as três primeiras conseguimos. Às vezes você tem um item lá, mais ou menos, duas AKs ou uma AKM4. Tem o sonho de ter a primeira Faca. É um risco que você corre, só que também dá muito certo com 60% de chance. Vamos tentar agora esse 2x pra ver se funciona. Por enquanto, acertamos todas. Vamos pegar essa Hyper Beast e mandar um 2x aqui. Roll Under. Isso aqui não faz muita diferença. Quer dizer, faz diferença sim, mas é pura sorte. Então, tanto faz. Mais uma faquinha, hein? 2x vem. Que isso, rapaziada? Tô com muita sorte, velho. Quatro itens. Cinco itens, na verdade, porque eu usei duas AK de uma vez. Conseguimos todas. Vamos ver como tá nosso inventário. Já tamo aqui com quatro facas. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses itens bostinha aqui. Vou fazer ele virar um item bom. Isso aqui é o da hora do site. Tu pega vários itens ruins e fazem virar um legal. Ou perde. Conseguimos. Boa. Vamos arriscar um pouco mais. Vou pegar essa de 24 dólares e ir em 5x. É bem arriscado. Não vale muito a pena. Mas, vamos dar um 5x aqui pra ver se vem. Se vier uma faca, perfeito, mano. Mas eu acho bem difícil. O negócio é você se manter aqui no 1.5 e no 2x. A não ser que você esteja com um item muito ruim e queira tentar sorte, né? Vamos selecionar 130 dólares. Mas essa aqui também. Não tem problema. 171 dólares. Quase 60% de chance pra ver uma boa e feia de Factory New. Será que vem? Vamos ver. Boa. Mano, vamos ver como ficou o nosso inventário aqui. Nem lembro com quanto que eu comecei. Mas conseguimos lucrar bastante. O link vai estar na descrição, galera, se vocês quiserem brincar. E lembrando do sorteio, like nesse vídeo e hashtag GoDetona pra participar. Bora pro vídeo. Eles falam sobre meus one taps. Fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai amassar os cards de qualquer jeito. Mas os caras a gente vai fazer 6 a 0. Não tem problema pra esses caras, não. Eita, porra. Mó direita. Bangar uma. Foi. Toyota, retei. Fundo do bombe, parece, não? Não? Plantei, Alberto. Eu tenho duas flutas. Tô de estreio. Paredão, clear. Beleza. Paredão, 1. 2, paredão. Vamos abrir paredão. Vou bangar uma. Pega calma, calma. Bangar uma. Consegue, consegue. Peguei um paredão mais um. Vida rua, guys. Mais um, 3, 3. Vida, fila. Nice. Relaxa. Tá, eu vou lá ter, então. Refisa a smoke da prova. Mac 10, PC. Certei, Cell. Certei, Cell. Mac 10. Menos 90. Fumou, Mel. Deixa eu abaixar o Discord. Meio, rush meio. Rush meio deles. Dá um pelouro, né? Dá um pelouro, né? Dá um pelouro, né? Dá um pelouro. Trabalha as mechas. Nossa. Era isso que eu queria, tá ligado? Eu é aqui, Jess. Um rua. Tira a cara, tira a cara, Celliver. Tira a cara, já jogou, já. Um rua aí, vai tentar um lá. Tá onde? O último rua. Ah, tá bom, só. Valeu, valeu. Então vai aguardar, hein, mano. Você tem a banho? Saiu o esquerdo, cara. Tira a cara, galera. Mais um. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, chadras. Tira a 3. 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 Peguei do B. B é minha, Tiburcio. Muito avançado. Ô, o CLV. Pode vir que tá tranquilo. Foi mal, minha. Faz isso, faz isso. Mano, eu acho que é escondido. Já vou marcar as costas, hein. Tira a 3. Olha quem aí, olha quem aí, olha quem aí, olha quem aí. Tem um bomb. Mais um bomb, mais um bomb. Morto. Toyot, Toyot, tá miado. Calma, calma. Tem uma flash pra gente picar ele. Bang ela tabelada. Pode pegar o bomb ainda, calma. Espera um pouco. Eu bangei, eu bangei. Tá aqui, Toyot e Rui. Muito miado, muito miado rua, Tiburcio. Nada, empilhadeira. Alpes, escantei. Peguei bomb. Tem mais um, viu? Tem mais uma flash. Tá, bangei uma pra cima. Banguei pra cima. Ai, brincou, ai, brincou, ai, brincou, ai, brincou, ai, brincou, ai, brincou, ai, brincou com a baguijinha, nice, 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 nice bang. Bangou, 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 tivemos. Peguei, voltando. Bangar um ator aqui. Espera, espera pra entrar, mano. Vou jogar ele. Filha dele, filha dele, filha dele, galera. Esquerda, esquerda, dois, dois, uma pilhadeira. Banguei, banguei, vira, filha, filha. Tá cego na pilhadeira. Tá cego na pilha. Boa. Vira a costa, vira a costa. Rua é meu, rua é meu. Costas é meu. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Aí o Cazaz jogou DM. Vou repetir, velho. Não é porque a gente tá ganhando que a gente vai desesperar. A gente já começou a andar sozinho no mapa. Mantém. 14 e 1 é o foco. Bora, estoura. Peguei rua. Smoke é pra... Boa. Tô travando ele. Boa. Banguei smoke, pode ter passado no smoke agora. Segura o jogo. Tô cego. Tô contigo aqui. Tá, tem um Toyota. Tem mais uma flecha, vou bangar meio à toa. Boa, pode ser costas. 2x1, joga junto, velho. 50 segundos aí. Tá bom. Tá. Paredão nada. Tá a rua mesmo, hein, galera. Nem paredão, nem Toyota. Tem uma aberta ou rua. Vamos abrindo? Deixa o Cesar abrir que ele tá com pouca vida, velho. Depois cuidado, porta, viu? Dá até 4x10 de vida. Pega aqui. Porta tá aberta. Você tá em piradeira? Smokei uma porta. Oh, rua. Rua, rua. Calma aí. Crossfire, Tiburte. Tô voltando no galpão com vocês. Pra finalizar. Tem as roupas pra gente fazer aqui. Pode ir pra direita aqui. Tem, tem, tem. Peguei. Vou deslocar com a escrava. Nice. De novo, estamos. Tá 2x1. Tá nice. Aham. É nosso, cara. Só pateu. Vou deslocar de volta. Pronto, velho. Pode. Pode. Tá escondido. Tudo. Tá dando clear de loteira. Malotar, malotar. Tá cego. Cego CT. Tá cego. Pra esquerda é boa. Bande CT. Bande tá pro céu. Bande CT. Céu. O Pavel vai tá costa, hein? Voltou. Bola, Pavel. Banca 1. Cara, bom. Calma o jogo. Ele tá bom e preso. Não tem xadrez. Mais um. Mais um meio. Mais um meio. Pegou a K. Perto do duto. Tá, tô contigo, Tiburcio. Nice. Tão comendo rua. Vários rua. Tô vazando. Tô vazando no coxinha. Tem um coxinha, ele vai recuar. Vou engolir com vocês. Ah, é tudo aqui. O bomb has been planted. Pegou um smoke, Sérgio. Smoke kit. Atrás. Eles estão rodando, tá ligado? Cadê não? Mas os caras pra tábua, nós ficamos aqui, tá ligado? É, não entrega. Só vou ficar de mira de jogo aqui de longe. Deixa eles verem. Tô de mira, Tibur. Tem porta. Será que é a mesma, mano? Tá de cara com a mesma, velho. Deixa o Tiburcio que tá de uso pegar aí. Tá. Como tiro ele, Tiburcio, você tá encurtando. Tira a cara. Tá. Voltaram, voltaram. Vai ser aqui, galera. Ah, ele me viu. Tá. Você esconde no bobo, então. Eu vou aqui mais vindo aqui, bastante. É, aqui eu. Não posso, velho. Red. Vai aqui, vai aqui, vai. Nice. C4. Não posso Cezinha, caralho. Boa, moleque. Pode ser Costa. Pode ser Costa. 2, 2 sem saída 2, 2 sem saída Nada aqui, gotei, mano O smoke foi errado Tome tudo rápido Você Ah, tem costas Último, tem cheiro Tô segurando Bomb passando, default Yes Yo, I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'mma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'mma put a ride on ya Get from California